Bom dia, meu nome é Raquel Molina, eu sou professora de inglês e eu sou empresária da escola de inglês active aqui em Olambra. Inicialmente, obrigada por você estar assistindo esse vídeo e saiba que você faz parte de um grande sonho, um sonho muito ousado. Quero agradecer a Beth, a minha coach, pois foi ela quem me convidou para o seminário e ela que me convidou também para fazer esse vídeo, porque eu sou seu primeiro caso de sucesso. Então, obrigada Beth. Ela me convidou para fazer um seminário de inteligência emocional da Pelosi Coaching e antes do seminário a minha vida era completamente outra. Eu era ansiosa, sedentária, desorganizada, desfocada, indisciplinada, egoísta, frustrada, arrogante, impaciente, desmerecedora, desconfiada, depressiva, ríspita, grossa. Eu era cheia de culpa, de vícios, era vítima de tudo, era chata, era implicante, era frustrada, era assim, muito assim, muitas vezes de mal com a vida. E agora, não. Antes eu fugia de todas as pessoas porque eu tinha medo de falar em público, então eu não era grata, eu era descrédula, eu estava sempre procrastinando as coisas para fazer. Hoje, depois do seminário, a minha vida mudou completamente, eu sou outra pessoa. Agora, eu sou focada, eu sou persistente, eu sou disciplinada, eu sou perseverante, sou sonhadora, sou muito mais positiva, sou 100% positiva. Eu tenho objetivos ousados, eu tenho metas, eu sou merecedora, eu sou vencedora, eu sou mais paciente. Eu estou praticando com os outros, a relação ganha-ganha, isso é muito bom. E o maior ganho de todos, agora é que eu sei a minha missão de vida. E eu estou caminhando junto com ela, isso só foi possível porque no seminário eu descobri quais eram as minhas crenças limitantes que estavam me limitando a chegar ao sucesso. Em todas as áreas da minha vida. Então, agora eu gerencio o meu estado positivo, eu sei que tudo que dá certo, só dá certo porque tudo está dentro de mim. Eu sou a resposta para tudo. Então, após o seminário, muitas coisas mudaram na minha vida. O meu espiritual, eu estou muito mais conectada com Deus, eu tenho controle emocional de tudo. Minha relação com os meus pais, meus irmãos melhoraram muito. O meu social, eu estou saindo com os amigos, estou conversando com eles, ligando. Meu crescimento pessoal está fantástico. Eu fiz o coaching, fiz o seminário, estou fazendo o team coach, vou fazer o curso de neurociência. E quero agradecer aos meus alunos especiais que conseguiram mudar o horário da aula para poder fazer o team coach. Então, muito obrigada a vocês. Eu estou contribuindo muito mais com a sociedade. Minha missão em carreira está fantástica, porque qual que é a minha missão de vida? É transformar vidas. E plantar a semente do quê? Em cada ser humano, de todo lugar do mundo, a semente de realizar os seus sonhos mais ousados na vida. E eu estou fazendo isso através da língua inglesa, do aprendizado da língua inglesa, da minha escola, juntamente com a minha irmã, minha sócia. Então, por que eu mereço ganhar esse concurso? Eu só mereço ganhar esse concurso simplesmente porque será através dessa capacitação de coaching que eu vou aprender ferramentas e vou aplicar essas ferramentas com o meu time, com os meus alunos, com o ser humano, com todos que quiserem e estiverem dispostos a mudar, a crescer. Então, eu sou merecedora de ganhar esse concurso justamente porque quando eu mudo, as pessoas ao meu redor mudam. E é isso que eu quero fazer. Eu faço a diferença na vida das pessoas porque eu amo ajudar as pessoas. E o legado que eu vou deixar nesse mundo é que é possível falar uma língua fluentemente, com confiança, com propriedade. É possível. Por quê? Porque você se propõe a se fazer isso e será através dessa experiência que você realizar o seu maior sonho. Então, eu sou imensamente grata por você estar assistindo esse vídeo, porque você já está estendendo a sua mão e abraçando junto o mundo, junto comigo. Muito obrigada.